Hello people, meus amores, tudo bem com vocês? Por cá, amores, graças ao nosso bom Deus trabalhando, crochetando aqui bastante e eu desejo de coração que vocês também estejam bem, afinal é sobre isso, esse é o nosso estilo das fortes corajosas, gratidão no peito e fé conectada lá em cima, amém, amores? Então, com o sócio Deus no comando de tudo sempre, let's go, só vamos, amores, bora decolar nosso foguete? Dando início a esse vídeo, hoje vou estar vlogando aqui essa produção de lindezas que eu trabalhei confeccionando dois lindos tapetes sucesso de vendas em tons de rosa. Então, meus amores, bem-vindas de volta a mais um vídeo aqui do canal do nosso castelo e você que não me conhece porque chegou no castelo agora, muito prazer, eu sou a Leo Abraba, espero que vocês acompanhem e gostem que a minha produção de lindezas também consiga aí, está ganhando seu coração também. Combinado? Let's go, simbora então! Amores, estou por cá no castelo completamente apaixonada com esse lindo resultado em ter trabalhado aqui com essa lindeza de modelo, sucesso de vendas e aqui eu trago essa novidade de combinação que eu trabalhei dois lindos tapetes em tons de rosa e é sobre isso. Eu não gosto, eu amo, né, amores? Cores em tons de rosa, eu sou Penélope assumida de plantão e por cá no castelo recebendo encomendas e também quando eu trabalho com novidades pra estar vendendo por cá na boutique, na pronta entrega essa combinação em tons de rosa, eu vendo muito, né? Mas aqui foi a primeira vez que eu trabalhei assim desse jeitinho, com essas trocas de cores nessa lindeza de modelo. E ficou a coisa mais linda da vida esses tapetes, amores. Então, let's go, que eu vou mostrar e falar aqui pra vocês as cores, os materiais que eu trabalhei aqui nesses tapetes. Amores, aqui foi trabalhado com multicolors. Vou estar mostrando pra vocês no momento que eu abrir aqui, tá? Essas lindezas, aí eu passo certinho as cores de multicolors que eu trabalhei aqui, confeccionando florzinhas e a união das florzinhas, certo? Let's go, simbora, então. Foi trabalhado aqui com barbantes ordem 6 e aqui são produtos qualidade da marca barbantes d'orta. Então, foi utilizado o Cru Premium da d'orta. Aqui eu também trabalhei com os tons de rosa mais lindo do universo, que é pink, rosa bebê, rosa e vou mostrar aqui de pertinho pra vocês. Esse é o pink da barbantes d'orta, que tem essa tonalidade vibrante incrível e eu não gosto. Eu amo, né, o pink da d'orta, porque além de ter aqui essa cor maravilhinda, é um fio super macio. Também foi utilizado rosa bebê e trabalhei aqui com esse Big Cone d'orta de 1,8 kg e tá quase acabando, amores. Mas, ainda tem aqui, é uma quantidade que dá pra tá trabalhando aí outras produções de lindezas. Leoa e o rosa, cadê o rosa? Amores, também é um Big Cone d'orta, que já está lá pela minha sala, que eu sigo decolando o foguete, acelerando a agulha, igual um pór sem freio, trabalhando em uma nova produção. Então, eu trago aqui, na mesma cor, na mesma tonalidade, esse material fechadinho. Assim, eu já passo pra você um informativo pra você que deseja estar comprando materiais com a fábrica barbantes d'orta pra conseguir ótimos preços nos seus barbantes. Amores, a Leoa deixa aí na descrição do vídeo o contato e o link da fábrica pra vocês. Lá, eles vão te dar o atendimento, te passando informações de valores, preços dos barbantes. Tem mega ofertas imperdíveis, e aí, claro, eles vão estar te dando todo o suporte pra você escolher suas cores maravilindas e está adquirindo barbantes de qualidade, macios, com ótimos preços. Combinado? Let's go simbora, então! Amores, nessa produção, eu trabalhei com agulha de crochê a 3,5, então, com essa lindeza de modelo, eu não preciso daquela receita de Leoa Braba, de ficar trocando de agulha. Então, aqui, desde o início dessa produção de lindezas, até o final dela, trabalhei com agulha de crochê a 3,5, tá bom? E agora, amores, let's go! Vou estar pesando aqui pra mostrar certinho pra vocês o resultado também, né? Do peso e também quanto que a Leoa Braba gastou com materiais pra ter trabalhado confeccionando dois lindos tapetes. Combinado? Let's go simbora, então, amores! Prontinho, amores! A balança já está aqui, eu vou estar colocando o meu primeiro tapete na balança e ele ficou pesando 263 gramas e o meu outro tapete, ele ficou pesando 261 gramas. Aqui, com os dois tapetes na balança, o total é 524 gramas que eu gastei aqui com materiais sendo multicolors e barbantes ordem 6 e aqui eu trabalhei com cones abertos. Não precisei estar retirando do meu estoque nenhum material novo, tá? Então, essa lindeza de modelo sucesso de vendas é um modelo econômico, gasta aqui poucos materiais com menos de 600 gramas de materiais dá pra estar confeccionando dois lindos tapetes. E agora, meus amores, eu vou estar abrindo aqui essas lindezas pra estar mostrando de pertinho em detalhes pra vocês. Prontinho, amores! Já organizei aqui a minha produção de lindezas com esses tapetes que ficaram a coisa mais linda da vida. Como eu estava falando pra vocês da combinação eu não gosto, eu amo, né? Tons de rosa. E aqui, pra mim, dá super certo estar renovando o estoque por cá na boutique com combinação em tons de rosa. Não só eu amo, né? Estar trabalhando com essas cores mas por cá recebendo encomendas e quando eu trabalho assim como nessa produção de lindezas pra estar vendendo na pronta entrega disponível eu vendo muito combinação em tons de rosa. Então, eu sempre dou a prioridade, né? A trabalhar com essas cores porque eu sei que é venda certa, amores. É fazer e vender, né? Então, cada uma de nós tem aí o seu público, né? Que realmente a gente vai analisando quais são as cores que mais dão certo pra gente estar aí vendendo muito crochê. E aqui, pra leoa os tons de rosa realmente fazem o maior sucesso. Eu também trabalho bastante com tons de azul, lilás já tem por cá na mesa do castelo bastante novidades de combinação que temos lindezas na produção e aí, claro, também tô apostando bastante, né? em novidade de combinação bem clean também delicadas assim como essa que eu acho que fica bem meigo delicados esses tapetes, né? tudo rosinha mas também tem aquelas propostas de combinação é tom sobre tom que realmente cores, né? clarinhas que não fica assim estilo é um degradê de cores porque aqui é um degradê de cores mas trabalhado, né? com as trocas de cores aqui de forma um pouquinho diferente então aqui meus amores esses dois lindos tapetes eu trabalhei com essa novidade pra estar renovando o estoque por cá na boutique vendendo na pronta entrega disponível com valor promocional no atacado pra decorar ou revender então vamos ter por cá também né? parzinhos de tapetes com essa lindeza de modelo com florzinhas e também estou trabalhando aí nos jogos de banheiro pra estar montando aí kit atacado pra decorar ou revender então se Deus quiser em breve vai ter aí bastante novidades bastante lindezas por cá na boutique da Leoa na pronta entrega disponível amores eu estou por cá completamente encantada apaixonada porque se tratando aqui dessa lindeza de modelo sucesso de vendas que é um modelo simples né? mais que agregando aqui as florzinhas fica realmente charmosinho aqui esses tapetes então aqui eu trabalhei dando início tá? nas florzinhas rasteiras não mostrei pra vocês a tonalidade aqui de multicolor que eu utilizei e aqui meus amores é uma sobrinha tá? que eu já tenho há muito tempo por cá no castelo essa sobrinha aqui de multicolor então aqui eu já agreguei também as mini pérolas porque eu acho que com as mini pérolas realmente essas florzinhas ficam a coisa mais linda da vida trabalhei a união aqui das florzinhas com barroco gramado tá? e aí claro aqui após trabalhar as florzinhas e união eu trabalhei na base com diminuição então aqui nessa receita amores eu adaptei diminuindo uma carreira e eu vou explicar o motivo pra vocês já já porque aqui foi pensamento de leoa pra realmente ter novidades por cá na boutique na pronta entrega disponível e está vendendo com valor promocional no atacado então aqui na base dos tapetes eu trabalhei um total de nove carreiras amores então quando eu estou trabalhando jogo de banheiro eu trabalho com dez carreirinhas e nos tapetes que vamos ter aí uma super linda coleção de parzinho de tapetes eu vou estar trabalhando com nove carreiras aqui no cru foi trabalhado quatro carreiras com o cru premium da Barbantes Dorta duas carreiras com rosa bebê duas carreiras com rosa e aqui pra dar um charme nessa combinação eu agreguei aqui somente uma carreirinha com o pink da Dorta né pra realmente dar um destaque aqui nessas lindezas de tapetes após trabalhar aqui os corpinhos dos tapetes com essas trocas de cores eu trabalhei esse bico de acabamento em leques e foi trabalhado aqui três carreiras de leques e aqui na última carreira com picô e ficou assim uma lindeza a coisa mais linda da vida amores além desse modelo ele ser uma delícia de ser confeccionado eu trabalho desde o meu início com o crochê me inspirando aí no modelo espiral porque realmente ele é um modelo sucesso de vendas dá pra trabalhar com infinitas possibilidades como eu venho falando através dos vídeo blog pra vocês por cá no castelo na boutique tá dando certo trabalhar com essa lindeza de modelo e eu tenho no meu catálogo portfólio no espiral tradicional lisinho com aplicação de flor com flores catavento super linda tenho outras propostas de modelos no espiral com florzinhas e assim com proposta bem parecida também mas aqui realmente eu tô analisando né algumas possibilidades de estar trabalhando aí com as novidades tá então aqui meus amores é uma lindeza de modelo econômico gasta pouquinhos materiais e dá pra trabalhar bastante né com sobras sobrinhas de multicolors e barbantes também como aqui no pink foi agregado somente uma carreirinha até mesmo né em outras combinação harmonização de cores dá pra gente tá analisando certinho aí sobrinhas mínimas pra tá agregando pra dar um charme na combinação aí nos tapetes vou abrir aqui o outro pra vocês verem os dois juntinhos que eu tô apaixonada amores olha que lindezas que ficaram esses tapetes muito lindos mesmo tanto no modelo aqui com florzinhas e nessa combinação que eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso e aqui claro meus amores medidas esses tapetes eles medem 65 por 45 tá trabalhei aqui diminuição pra poder realmente estar conseguindo chegar a um valor de precificação com valores promocional no atacado pra decorar ou revender então aqui meus amores eu vou estar vendendo um lindo par de tapetes assim desse jeitinho com essas medidas podendo estar passando aí um pouquinho pra mais tá eu nunca trabalho com medidas pra menos a cada produção é uma caixinha de surpresa tem aí o seu resultado a cada novo dia que a gente trabalha bastante aí com crochê a gente tá com sentimento um problema uma preocupação diferente e aí como a gente trabalha com as mãos com a alma e com o coração muda bastante né a nossa tensão de ponto mas eu sempre falo as medidas é sempre pra mais nunca pra menos é muito raro isso acontecer então com essas medidas com essa lindeza de modelo que já temos por cá lindas novidades de combinação de cores eu vou estar vendendo com valor promocional de é sobre isso amores não me xinguem hein amores 49 e 90 leoa é muito barato um lindo par de tapetes com flores rasteiras trabalhado com multicolors mas amores é sobre isso eu não gosto eu amo né trabalhar vendendo por cá na boutique na pronta entrega disponível então estou analisando os meus materiais abertos as minhas sobrinhas e aí eu pretendo sim estar trabalhando com valores promocionais até mesmo né para as minhas clientes futuras clientes de atacado para revenda também estarem conseguindo estar revendendo lindezas em crochê coloridos de leoa e está tendo aí o seu lucro o seu retorno financeiro então aqui meus amores esse preço de 49,90 cada unidade sai com preço né de 25 reais porém para conseguir esse ótimo preço a quantidade mínima exigida por cá na boutique são cinco par de tapetes tá então em breve já vai estar prontinho aí as cinco novidades de combinação e aqui praticamente se houver alguém que gostou né se você deseja estar adquirindo comprando na pronta entrega na reserva aí na descrição do vídeo tem o meu contato e o link de atendimento você clicando você vai ser redirecionada para atendimento por cá na boutique da leoa quem vai estar te atendendo é a leoa brava aqui mesmo com muito carinho e eu te passo aí maiores informações mas o preço o valor é esse tá meus amores valor promocional no atacado para decorar ou revender na pronta entrega disponível então aqui com esse kit com cinco par de tapetes o valor vai ser de R$249,90 e eu acredito né que é um ótimo preço para a cliente revenda está revendendo como eu disse e tendo aí o seu lucro o seu retorno financeiro e isso é para aquelas clientes que tem bastante encomendas não conseguem estar trabalhando novidades para estar vendendo na pronta entrega até mesmo tem aí um público legal bacana de vendas né e deseja ganhar uma segunda renda serve também para lojistas né às vezes tem pessoas que tem uma loja uma lojinha com alguma outra mercadoria e deseja também estar colocando aí crochê para vendas enfim meus amores para decorar também eu tenho por cá rainhas clientes que adquirem compram no atacado para decorar porque elas desejam também estar conseguindo né ótimos preços para estar decorando a casinha ou até mesmo comprando aí maiores quantidades para estar presenteando as amigas familiares e é sobre isso então se você gostou já corre clica na descrição do vídeo me chama que aí eu vou te passar maiores informações e já vou seguir aqui finalizando essas lindezas nas outras combinação já na pronta entrega na reserva para você certo let's go simbora então amores o nosso vídeo vlog de hoje foi esse eu espero e desejo de coração que você tenha gostado de conferir aqui mais uma produção de lindezas coloridos aqui de leoa se gostou não esquece deixa aí no campo de comentários a sua opinião o seu carinho participação temos o código do nosso time de fortes corajosas que eu agradeço amores você que faz companhia aqui para leu a brava até o final do vídeo hoje pode deixar aí bastante florzinha coraçãozinho que eu amo os corações de vocês e fico muito feliz em perceber que você acompanha e gosta e isso me incentiva muito a estar sempre por cá no canal no castelo juntinha com vocês compartilhando aqui as minhas lindezas em crochê os coloridos aqui de leoa combinado? let's go simbore então amores porque a brava está por cá no castelo cheia de demandas de trabalhos então só vamos bora decolar esse foguete acelerar bastante a agulha igual um pórtio sem freio porque eu estou aqui animada ansiosa para continuar compartilhando com vocês as novidades que já temos por cá no castelo que estão sendo finalizadas e as demais que estão por cá na produção para estar renovando aqui o estoque por cá na boutique da leoa combinado? let's go simbore então amores que Deus abençoe imensamente a família a vida de cada uma de vocês até o nosso próximo encontro que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso como esse que eu desejo de coração que você tenha gostado que a minha produção de lindezas tenha conseguido ganhar e o seu coração também fiquem com Deus e um grande beijo a todos amores 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 Tchau, tchau.